Acender o calor das ideias, aquecer a panela, cozinhar misturas de criativas combinações, reconhecer que a mais sofisticada receita é a simplicidade. Assim começa o preparo de um cardápio. Os ingredientes para elaborar um prato que emociona o paladar são conhecidos. A maioria sabe de cor. Mas, assim como na vida, a diferença entre o que dá gosto e o insosso, o sucesso e a intenção, é o persistir, atuar, inovar, interagir e transpirar. Para elaborar o cardápio de sua programação 2013, o Sistema Integrado de Comunicação Meio Norte rádio, TV, portal e jornal. Faz o mesmo de novo. Eu e você, e a Meio Norte, no meio do povo. O som da Meio Norte, nessa década e para todo o Brasil. Manter o compromisso do contato direto com o povo. O que o povo mais gosta é do tempero que está no meio. Captar seus sentimentos, aprender com a sua sabedoria e valorizar ainda mais a nossa riqueza cultural e histórica. O tempero que o povo mais gosta é o que está no meio. Tudo o que exibimos, transmitimos e publicamos, respeita uma receita onde estão presentes os ingredientes. Informar Alertar Relembrar Atualizar Emocionar Participar Interagir Mobilizar Suspirar Saborear Divertir Valorizar Sociabilizar Educar E 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 Para fazer parte de suas vidas, merecer entrar em sua casa. O melhor nunca é o bastante. Cada vez mais, vamos lhe surpreender. Afinal, ser local é o nosso modo de ser original. E o que nos impulsiona é sabermos que o sabor que o povo mais gosta de ser. O que os gostam é o que está no meio. Meio Norte, no meio do povo.